O que significa algo crescer exponencialmente? Nossa dificuldade em entender como isso funciona se dá por um simples motivo. As pessoas não estão acostumadas a produzir e nem a pensar de forma exponencial. Não é da nossa natureza. Nosso próprio crescimento é linear, ou seja, é gradativo, de grão em grão, e é por isso que a ideia de algo ser pequeno hoje e se transformar em algo colossal em apenas 5 dias causa estranhamento. Crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente e se torna a base de multiplicação no dia de amanhã. Assim, cresce rapidamente e parece se tornar incontrolável, ou exponencial. Isso significa que, à medida que a quantidade aumenta, aumenta também a taxa na qual ele cresce. É o mesmo efeito geométrico que os juros compostos têm ao multiplicar o dinheiro. Quem investe atinge níveis de riqueza que os outros são incapazes de acreditar. Com relação ao crescimento do impacto do coronavírus e de outras pandemias, o que causa os novos casos é a existência de infectados em contato com pessoas saudáveis. Dessa forma, mais incontrolável se torna a curva de impacto total, afetando milhões de pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde. Em outras palavras, uma pessoa infectada poderia transmitir a doença para duas ou mais pessoas, que transmitiriam para outras na mesma quantidade, resultando em um crescimento exponencial no número de casos confirmados. Entender o conceito é o primeiro passo para descobrir como ele pode ser interrompido, tomando ações preventivas ou reativas que impeçam o crescimento em situações de risco, como é o caso da curva de crescimento do coronavírus em 2020.